Andidjan Andidjan é uma cidade do Uzbequistão localizada na província de mesmo nome, a sudeste do Vale Fergana, perto da fronteira com o Kirguistão. A região é conhecida por seus vários e famosos lugares sagrados. Andidjan é uma cidade antiga, com mais ou menos 2 mil anos de história. Atualmente, a população da província é de cerca de 3 milhões de habitantes, enquanto a cidade de Andidjan tem em torno de 400 mil. Ali vivem pessoas de muitos grupos étnicos, sendo o Uzbeque o maior deles, seguido pelos Tajiks. Tanto no aspecto cultural quanto no linguístico, Andidjan é a cidade mais pura do país e o melhor lugar para observar a identidade Uzbeque. Da população atual do Uzbequistão, 96,3% é muçulmana, a maioria do ramo sunita. São cerca de 28 milhões da etnia Uzbeque e 1,6 milhões de Tajiks, entre outras etnias muçulmanas. Apenas 2,3% dos habitantes professam o cristianismo, sendo 0,18% evangélicos. Aqueles de origem muçulmana que se tornaram seguidores de Jesus, enfrentam, especialmente nas áreas urbanas, grande perseguição e pressão da família, amigos e comunidade que os consideram traidores. O risco é maior para as mulheres, porque numa sociedade em que delas se espera a submissão, não lhes é permitida a escolha da própria religião. As mulheres no Uzbequistão correm maior risco de pobreza do que os homens, particularmente se forem divorciadas, viúvas, mães solteiras ou tiverem famílias numerosas. No Uzbequistão são proibidos os movimentos realizados por grupos muçulmanos extremistas e atividades religiosas não controladas pelo governo são consideradas ilegais. Cristãos ou adeptos de outras religiões não cristãs que se filiam a igrejas ou vão a locais de culto não registrados são vistos como ameaças ao governo. Eles podem ter suas reuniões invadidas, ser levados presos ou mantidos em prisão domiciliar por até 5 anos ou ainda multados por participar de atividades religiosas ilegais. Os líderes das igrejas são os principais alvos das autoridades a fim de disseminar medo e ansiedade nas congregações. Qualquer tipo de proselitismo ou trabalho missionário é proibido e punido com prisão. Oremos Ore pelo povo muçulmano em Andidjan que conheçam a vida que Cristo oferece e sejam verdadeiramente livres. Peça pelos nossos irmãos que deixaram o Islã para seguirem Jesus. Que o Espírito Santo os fortaleça para resistir a toda perseguição e lhes dê ousadia para contar as boas novas aos familiares. Que o Reino de Deus se estenda nesse país. Ore também pelos encarcerados que não desanimem, mas continuem confessando o nome de Jesus apesar das circunstâncias. Clame pelas mulheres usbeques que elas tenham liberdade no coração para seguirem Jesus sendo submissa a Ele em primeiro lugar. Clame pelas crianças que elas tenham a oportunidade de conhecer e seguir o Senhor Jesus. Ore para que a Igreja envie obreiros para anunciar o Evangelho ao povo usbeque em Andidjan. Suplique para que até 2030 10% dos muçulmanos em Andidjan tenham a vida transformada por Jesus. Lebo para a Igreja Lebo não Vestos Obrigado.